Slug Estrela de Prata 5.5 de 31 grãs 12 polegadas 6.35 Cano 6.35 é quase um dedo mais comprido O ponto de impacto vai mudar Então eu vou ter que corrigir aqui Estrela de Prata 6.35 de 33 grãs Primeiro vamos ver onde ele está pegando Depois a gente ir lá para o alvo normal Vem para cima Vamos ver se consigo fazer correção no olho Não estou tão ruim para corrigir no olho Pessoal esse é o duelo entre o cano 6.35 e 5.5 E também entre o Slug Estrela de Prata 5.5 E o Estrela de Prata 6.35 de Abolo Então vocês podem ver aí Que em 20 metros Cara, acerta igual Acerta igual Mesmo que eu pensar no olho aqui Está sossegado Acerta, tá bom? Então tanto faz um quanto o outro Está aprovado Beleza?